Bem vindo pessoal para mais um vídeo no canal, aqui é Paulo Cardoso falando Pessoal é o seguinte, hoje eu peguei uma viagem para Curitiba Nós estamos aqui no Rio de Janeiro e nós estamos indo para Curitiba, tá vendo lá? Então galera, hoje nós pegamos um micro, ah lá, um micro ônibus, tá vendo? Olha só, bem legal hein galera, é um micrinho galera Galera, bem vindo ao canal, se você for novo aqui se inscreve no canal, tá bom? Para fortalecer o canal, beleza? Galera, vamos lá, que a viagem não é muito longa, mas... Belê? Vamos lá Olha que buzãozinho, olha só que legal Um micrinho Cabe 28 pessoas galera Tá vendo? Tá lotado Tá lotado 8 e 10 da manhã Galera Esse micro é forte, viu? Meu Deus Bem vindo um caminhão lá, mas ainda dá tempo Qualificado hein Tá bloody errado Vão me verondas? Vão me ver mais Pendafendimiz E aí O que foi? Vão me ver, vem Pedra Olha só o porto do Rio de Janeiro O porto do Rio de Janeiro O porto do Rio de Janeiro Começou a chover galera Oh que chuba Aplausos O porto do Rio de Janeiro Vamos subir a serra Aplausos 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Olha só a pista como está em desnível. Tchau, tchau. Bem-vindo a São Paulo. Tchau, tchau. 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 Vamos embora. Nós estamos no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Tchau. 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 Olha lá o avião. Vamos lá. Vamos lá. 16h30 agora galera. Que lugar bonito hein, olha só. Olha o túnel galera, nossa. Qualificado hein, olha só que top. Vamos lá. 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 Saímos da balança. Já está escurecendo. 18h10. 10 minutos. Vamos lá. 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 Amém. 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 Que legal em. Olha só. Que visual galera. Que legal em. Amém. 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 Galera esse micrinho anda em. Meu Deus do céu olha. Amém. É top demais em. Amém. 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 Vamos lá. Vem carrinho. Olha o carrinho no retrovisor. Esse micrinho faz milagre. Faz quilômetro, hein, galera. Meu Deus, hein. E dá lixo, hein. Parou. Vamos lá, galera. Acabaram de chegar. Vamos lá. Vamos lá. 11 horas da noite. Olha o avião ali. Nossa. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindos a Curitiba. Tem que dar uma vira-volta aqui, galera. De micro dá, né, galera? Chegamos. Estação rodoviária. Prontinho. Olha lá. Um desce, outro sobe. Galera, espero que vocês tenham gostado. Belê. Essa foi mais uma viagem com Paulo Cardoso. Belê. Olha só, hoje nós somos com esse aqui, galera. Nós somos com um micrinho. Belê. Galera, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beleza? Fiz com bastante carinho, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.